Seja bem-vindo ao Mundo Marcial, Krav Maga traduzido literalmente como combate próximo, se originou na Tchecoslováquia na década de 1930, principalmente por Emílio Schenfeld para proteger seu povo da brutalização na Europa antes da Segunda Guerra Mundial. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Chegando à Palestina, Lee Schenfeld juntou-se à Ghaná de Israel, um pré-estado organização paramilitar judaica protegendo refugiados judeus de árabes, saqueadores e também lutando pelo estabelecimento de uma pátria. Foi então que Lee Schenfeld conheceu o sistema de treinamento kapap já existente para ensinar condicionamento físico aos refugiados judeus, combinando boxe, judô, urestling, combate com facas, combate com bastões métodos de desarmar armas e métodos de tiros. Nomes associados à kapap são a Ghaná e suas forças especiais, chamadas palmash. Se quiser saber mais sobre o kapap irei deixar o link no final do vídeo. Embora Lee tenha treinado o kapap, acabou o abandonando, decidindo ter sua própria visão e conceitos de combate que mais tarde veio a ser conhecido como Krav Maga. Em Lee Schenfeld foi um imigrante em Israel de Bratislava, Eslováquia, antiga Tchecoslováquia. Hoje é a arte de combate oficial das Forças de Defesa de Israel, IDF, e ganhou popularidade em todo o mundo como um método de combate eficaz e devastador. É uma arte de luta exclusivamente, variantes esportivas não existem. Krav Maga ganhou notas altas de forças policiais e unidades militares de elite em todo o mundo como uma arte marcial prática e fácil de aprender. Embora seja uma arte marcial desenvolvida recentemente, seu crescimento foi impressionante e não mostra sinais de diminuir. Em Lee Schenfeld nasceu em Budapeste no Império Austro-Húngaro em 1910. A família mais tarde mudou-se para Bratislava. Seu pai, Samuel, tinha sido um artista de circo e ensinou a Emí a luta livre, preparação física e várias técnicas de artes marciais que ele aprendeu em seus anos fazendo viagens. Samuel Lee Schenfeld também foi inspetor, chefe e instrutor de autodefesa do Departamento de Polícia de Bratislava. Emí se tornou um atleta e venceu várias competições de luta livre, boxe e ginástica ao longo de sua juventude. Na década de 1930, a situação política dos judeus na Tchecoslováquia começou a se tornar sombria. A Alemanha havia se tornado um Estado nazista caracterizado por um antissemitismo raivoso como sua base ideológica. Este antissemitismo explodiu nas ruas de Bratislava. Simpatizantes do nazismo criaram gandes e partidos políticos que começaram a assediar e agredir fisicamente os judeus nas ruas. Emí frequentemente se encontrava no meio de brigas e, por causa de seu passado, dava aulas de autodefesa a outros judeus. O Krav Maga começou como um sistema de defesa civil sem nome. Lichenfeld logo descobriu que havia uma grande diferença entre os sistemas de combate esportivo que ele estudou e lutas de rua reais. Os membros das gangues nazistas e fascistas não hesitaram em usar facas e pedras como armas ou atacar os pontos vitais do corpo humano, o que não era permitido em eventos esportivos. Felizmente, Lichenfeld foi rápido em adaptar seus conhecimentos às novas realidades para se defender com sucesso. Por isso, essas experiências, no entanto, fixaram em sua mente a necessidade de desenvolver um sistema de combate real, em vez de confiar na defesa de lutas esportivas restritas por regras. Emí deixou Bratislava e migrou para a Palestina, mais tarde Israel, em 1942. A Palestina foi então designada pela Liga das Nações como mandato para a Grã-Bretanha. A imigração de judeus para a Palestina foi severamente restringida, apesar dos campos de extermínio nazistas que estavam sendo usados para matar judeus europeus. Além disso, os residentes judeus da Palestina estavam sob ataques constantes dos árabes da região. Para combater esses ataques, os residentes judeus formaram o Agana, o precursor do IDF. O propósito da Agana era trazer tanto os judeus quanto possível através do bloqueio britânico e lutar contra os ataques árabes. Lichenfeld ingressou no Agana logo após sua chegada e tornou-se instrutor de autodefesa para soldados do Agana e unidades de operações especiais. As armas eram escassas para os judeus nessa época, então o combate corpo a corpo era uma necessidade vital. Desde sua chegada até 1948, Lichenfeld trabalhou constantemente nas teorias e no currículo do que acabou chamando de Krav Maga. Ele desenvolveu seu sistema de acordo com três critérios, tinha que ser eficaz, tinha que ser simples o suficiente para ser aprendido por qualquer pessoa com qualquer tipo de corpo e tamanho, e tinha que ser aprendido rapidamente. Em 1947, Israel foi declarada uma nação independente pelas Nações Unidas, uma decisão que rapidamente levou à guerra entre Israel e seus vizinhos árabes vizinhos. Apesar das probabilidades esmagadoras, os israelenses venceram o conflito e estabeleceram o Estado independente de Israel como pátria para os judeus. A Segunda Guerra Mundial deixou cicatrizes psicológicas e físicas devastadoras nos judeus. Os nazistas mataram 6 milhões, um terço do número total de judeus no mundo. Muitos dos sobreviventes fugiram para Israel. A lição do Holocausto, como ficou conhecida a destruição dos judeus europeus, imprimiu nos israelenses a percepção de que a sobrevivência de Israel dependeria apenas dos judeus. Mesmo após a vitória de 1948, Israel teria que permanecer em estado de alerta máximo por causa da hostilidade de seus vizinhos árabes. Essa prontidão se reflete na natureza intensamente combativa do Krav Maga. No momento em que o IDF estava totalmente organizado, Lishenfeld havia preparado o currículo do Krav Maga. Todos os soldados israelenses receberam treinamento básico no sistema. Agentes especiais israelenses receberam treinamento avançado. Muitas vezes, agentes israelenses do Mossad, Serviço Secreto, foram enviados para regiões onde o porte de armas não era prático. Krav Maga era a única arma que esses operativos podiam usar. Em 1961, vários dos agentes do Mossad que capturaram o infame líder nazista Dolph e Shan na Argentina eram especialistas em Krav Maga. O Krav Maga é, portanto, uma das artes marciais mais modernas, e é também um dos poucos que foi desenvolvido diretamente para campo de batalha e combate urbano. O estado constante de guerra e ataques terroristas que se tornaram parte da vida israelense significa que qualquer sistema de autodefesa deve ser eficaz e realista. Devido a essas circunstâncias extremas, Lishenfeld dispunha, de fato, de um laboratório para o desenvolvimento da arte. Soldados e praticantes em condições de combate que foram forçados a usar a arte para autodefesa podiam relatar a Lishenfeld quais técnicas eram eficazes. Lishenfeld, consequentemente, modificou as técnicas com base nessas experiências reais. Como resultado, o Krav Maga é um sistema de combate de guerra comprovado. Embora o sistema tenha sido originalmente destinado aos militares, no início dos anos 1960 Lishenfeld desenvolveu um novo currículo, que era para o ensino para civis. Por causa do interesse do público em geral, depois de se aposentar do IDF, Lishenfeld começou a modificar a arte para uso civil. Em 1978, a Federação Internacional de Krav Maga foi fundada para ensinar a arte em todo o mundo. Sua sede está localizada em Netânia, Israel, filiais da escola principal podem ser encontradas em todo Israel e, atualmente, a arte está sendo ensinada em todo o mundo. É mais popular em Israel, Finlândia, Suécia, Brasil, Estados Unidos e França. Embora Emilie Schenfeld tenha morrido em 1998, o sucesso e a popularidade do Krav Maga continuam. Krav Maga é dividido em dois sistemas principais. O primeiro, Krav Maga de Autodefesa, é um curso básico padronizado de autodefesa que pode ser aprendido em menos de 20 horas. Ele ensina os alunos a se defenderem de forma eficaz contra os ataques mais comuns. Os praticantes também aprendem a atacar os pontos fracos do corpo humano, a usar golpes e arremessos básicos e a reconhecer os sinais de perigo de um ataque. O segundo sistema, Krav Maga, é uma arte marcial de combate. É dominado ao longo de um período de tempo, como outras artes marciais, e os praticantes são classificados de acordo com um sistema de faixas. Lembrando que aqui estou falando do Krav Maga, quando ele foi desenvolvido, hoje existem várias versões. Os praticantes de Krav Maga de combate aprendem todas as faixas do combate, incluindo chutes, socos, arremessos e quedas, técnicas de agarramento e uso de armas. Krav Maga difere da maioria das artes marciais asiáticas em três aspectos. Primeiro, não há kato ou formas que os praticantes devam aprender. As técnicas de Krav Maga são projetadas para serem instintivas e não aprendidas. Em segundo lugar, o Krav Maga não tem nenhum ritual ou cerimônia ligado a ele. Nas artes marciais asiáticas, uma luta geralmente começa com uma reverência. Em contraste, espera-se que os praticantes de Krav Maga se movam diretamente para o combate. Com a suposição de que o oponente está tentando matar o praticante, nenhuma cerimônia de abertura é esperada ou praticada. Em terceiro lugar, o Krav Maga imediatamente tenta preparar psicologicamente o praticante para a luta. Este treinamento destina-se a desenvolver a resposta de luta ou fuga que é inata nos seres humanos para lutar corretamente ou aproveitar uma oportunidade para escapar. Frequentemente, quando uma situação de combate é iniciada, um indivíduo não treinado ficará impotente por alguns segundos enquanto a psique tenta se ajustar à situação. Esses poucos segundos podem ser suficientes para dar ao oponente tempo para matar ou ferir. Os praticantes de Krav Maga são ensinados a superar essa hesitação inicial com a ação, seja para lutar ou para escapar. O currículo do Krav Maga começa aprendendo a estar ciente de possíveis situações de perigo. Os praticantes também aprendem que é importante ser capaz de avaliar uma situação antes de entrar em perigo. Esta parte do treinamento reflete as experiências iniciais de Lichtenfeld com gangues fascistas na Europa e também aborda a situação contemporânea em Israel, onde ataques terroristas repentinos são uma ameaça constante. Nesta fase inicial, os alunos também aprendem os fundamentos da anatomia humana, especificamente pontos fracos do corpo humano, como cair de várias posições com segurança, como fazer um punho e soco, e os fundamentos do boxe. À medida que os alunos progridem, eles aprendem técnicas avançadas de boxe e outros golpes com a mão vazia, técnicas de chute e defesa contra socos e chutes. Os alunos são então ensinados a se livrar de estrangulamentos, chaves de pescoço e pressões contra as pernas, cintura e peito. Mais tarde, os alunos são apresentados a conceitos de luta de nível superior, incluindo mais chutes, arremessos e quedas, tentativas de desestabilizar o equilíbrio de um oponente e forçá-lo ao chão. Nos níveis mais altos de treinamento, os alunos são ensinados a reconhecer as ameaças que envolvem ser atacados com faca, armas de fogo ou mesmo uma submetralhadora e técnicas de desarmamento contra essas ameaças. Os praticantes de Krav Maga também devem continuar desenvolvendo seu senso de consciência do perigo. Em níveis mais altos, os alunos também podem aprender técnicas que podem auxiliar em várias profissões. Por exemplo, existem técnicas projetadas para policiais e outros agentes da lei, para ajudar esses profissionais a subjugar oponentes sem feri-los gravemente. Técnicas avançadas também existem para guarda-costas e soldados de operações especiais. As técnicas de Krav Maga são projetadas para serem simples e diretas. Não há chutes altos usados na arte, os chutes são direcionados na altura da cintura ou abaixo. Os golpes de joelho, especialmente contra a virilha e a área interna da coxa, são especialmente usados. Os praticantes também usam chutes nas pernas, para desequilibrar o oponente. Os socos são baseados em movimentos de boxe e são destinados a pontos vitais ou para colocar a massa do corpo atrás de um golpe para ganhar poder de soco. Técnicas de mão aberta para os olhos, ouvidos, garganta e plexo solar são usadas. Técnicas de cotovelo são usados extensivamente. Estas técnicas requerem pouca força, mas ter resultados devastadores, um golpe de cotovelo no rosto ou costelas flutuantes podem facilmente incapacitar um oponente. As técnicas de arremesso não são do tipo usualmente visto no judô ou no sambo, eles têm mais em comum com quedas de luta livre. O objetivo não é ganhar pontos, como em uma partida esportiva, mas colocar o atacante em uma posição de fraqueza o mais rápido possível. Os praticantes são ensinados a conter os atacantes por meio de barras de braço, que tentam hiperestendir a articulação do cotovelo, a menos que o atacante se submeta, ou torcendo a articulação do punho até que o atacante sinta dor. Em níveis avançados, os estrangulamentos, que tentam cortar o suprimento de ar ou sangue para o cérebro, são ensinados. Os estrangulamentos são técnicos poderosos que permitem que uma pessoa menor coloque em perigo uma maior. Krav Maga tem sido chamado de o primeiro sistema de combate desarmado e realista dos séculos 20 e 21. O objetivo é transmitir o fato de que se desenvolveu neste século com a compreensão e a consciência do combate moderno. As armas de fogo são as armas preferidas dos guerreiros do século 21, e o terrorismo e a violência repentina muitas vezes definem o campo de batalha. Em mim, Shenfield levou essa situação em consideração quando desenvolveu a arte, e os instrutores atuais usam esse entendimento como base para aperfeiçoamentos adicionais do sistema. Assim como o Karate foi desenvolvido para autodefesa quando as armas foram proibidas para o uso de civis na ilha de Okinawa, e certas formas de Jujutsu foram desenvolvidas como armas auxiliares quando um guerreiro japonês perdeu suas armas em batalha. O Krav Maga foi desenvolvido como uma forma de para os guerreiros modernos se defenderem contra a natureza imprevisível do combate moderno. Não se destina a refletir um contexto cultural ou um modo de vida, mas simplesmente ser estudado como um sistema de autodefesa eficaz. A este respeito, o Krav Maga é também um dos sistemas marciais mais universalmente aplicáveis. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Espero que tenha ajudado você a aprender mais sobre as artes marciais. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!